Bom pessoal, estou aqui com o suporte para o iPhone 4 para a gente utilizá-lo como GPS e fixar essa parte traseira naquela saída de ar que todo o veículo tem ali no painel então fica bem mais prático que a ventosa porque a ventosa fica em um lugar que chama muita atenção a gente tem que colocar na parabresa e acaba chamando muita atenção então a gente colocando naquela saída de ar que a gente tem aqui no painel do carro fica discreto, praticamente ninguém que está do lado de fora vai ver que você está usando um GPS e eu acho que compre melhor o papel ficar chamando muita atenção às vezes não dá muito certo então só vou mostrar para vocês como é que faz a fixação ela é simples então você encaixa o iPhone aqui ele é bem justinho a gente tem que ter cuidado aqui para não forçar demais porque é justinho o tamanho tá pronto está lá, fixou olha como ele fica tá vendo? então essa parte aqui traseira a gente vai fixar na saída de ar tá e aqui a gente coloca o GPS para funcionar tá vendo? vou deixar o GPS funcionando fixo isso aqui no carro e navega legal muito bacana gostei do aparelhinho aliás, da casezinha ela é até bem feita é simples, mas é bem feitinha e e atende o que a gente precisa que é conforto descrição e a gente usa o nosso aparelho com bastante facilidade então fica a dica aí esse esse suporte aqui está sendo vendido no no eBay tá e o e o vendedor é de Hong Kong mesmo vindo de vindo da China levou umas 3 semanas e e não tive problema com alfândega de cobrança de taxas extras não acabou vindo pelo preço que eu que eu paguei mesmo custou 99 centavos de dólar valeu então pessoal abração pra todo mundo